Olá meus queridos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de COD Warzone 3 E galera, hoje eu quero mostrar pra vocês a arma mais forte como SMG E também ela é a mais forte como AR, cara, não faz nenhum sentido isso, né? Pois é, a MR9, ela foi bufada na Season Reload, ela teve umas melhoras, tá? Só que não tão significativas como todo mundo assim tava imaginando, né? Se você olhar só pelo patch note, ela não assustava tanto Mas saindo as estatísticas dela como SMG, a gente já trouxe aqui há um tempo Que ela era top 1 TTK das SMGs, tá? E esse vídeo é separado dela, só que tem uma parada que é muito mais, cara, isso é muito doido Essa SMG, além de ser a mais forte submetralhadora do jogo, ela também é a AR mais forte do Warzone Sim, ela é mais forte do que Han 7, do que Bas B, que é um fuzil de batalha Cara, não faz nenhum sentido isso, né? Então, eles realmente tão passando um problema sério pra poder nivelar o balanço das armas Tá meio complicado, tá? Só que eu vou mostrar pra vocês com muitos detalhes e informações aqui Inclusive a melhor classe de AMR-9 pra você utilizar dentro do Warzone 3, tá? E só uma informação, cara Pra você ter uma ideia, é a segunda arma mais jogada do mundo hoje, olha só Essa arma realmente tá no meta absoluto do Warzone 3 Então vem comigo que eu vou te mostrar as estatísticas provando isso que eu tô falando Se liga O primeiro de tudo, galera, as duas melhores SMGs do jogo, basicamente é a AMR-9 e a HR-M9 Sim, os nomes são meio confusos, muito parecidos inclusive Às vezes você pode até me escutar aqui trocando um pouco as letras Porque, cara, essa gente sempre dá essa bugada Mas, ó, a HR-M9, que é a SMG preferida de muita gente Cara, a AMR-9 é a linha vermelha Se você não entende esse gráfico, é basicamente o gráfico de força da arma, tá? Então, quanto mais baixo a linha aqui, ó Mais pra baixo e pra direita, significa mais forte Você vê que do peito, aqui é peito, pescoço, cabeça A linha vermelha sempre está abaixo da laranja Isso significa que a AMR-9 é mais forte do que a HR-M9 Em qualquer situação do jogo, em qualquer distância Puseram tiro no peito, pescoço e cabeça, tá? Então, como a SMG é a mais forte do Warzone Pô, Mandão, então ela é a melhor? Cara, aí tem uma diferença, tá? Vai depender de você Porque ela é um pouco mais pesada Ela demora um pouco mais pra atirar Essa velocidade de você ficar pronto pra trocar tiro Ela é um pouco mais lenta E isso faz muita gente ainda preferir a HR-M9 Mas, saiba, se você curtir o estilo dela Dessa SMG que eu estou mostrando pra vocês A AMR-9 Cara, saiba que ela é a mais forte do Warzone, tá? Então, fica com essa informação E aqui a outra planilha E, cara, isso aqui é muito maluco, velho Essa daqui é muito doida Eu estou trazendo ela comparando com as Assaults, mano Sim, com o Han 7, com o Bass-B Olha só isso aqui, tá? Você olhar a linha amarela Até 20, 30 metros Vamos arredondar Ela é mais forte E muito, tá? E muito Principalmente, ó Na cabeça elas se nivelam muito Essa diferença é quase que É... Pouquíssima, tá? É um empate técnico aqui Considerável com a Han 7 Ela compete muito bem Até 52 metros Cara, passou de 50 metros Até isso Ela ganha da Han 7 E da Bass-B Isso é muito maluco, cara Muito doido Ver um SMG com essa força toda E tirando o peito Até 30 metros Essa é uma diferença significativa Ela é muito mais forte Que a Han 7 e a Bass-B, tá? Você vê um degrau Bem considerável entre elas Aí ela tem uma leve perda Assim, ó Entre 30 metros E 35 E logo depois Ela ganha das duas Em qualquer situação Na melhor das hipóteses A Han 7 empata com ela Isso aqui realmente É uma parada muito bugada, cara É muito bugada Você ver um SMG Que consegue ser a mais forte Na categoria de Submachines Que é um combate Curta distância E ao mesmo tempo Considerando É a mais forte Do que Han 7 e Bass-B Em longas distâncias Que são armas específicas Para isso Uma coisa Para você ter uma ideia Do quanto isso é confuso É como se a Han 7 Do nada Virasse a SMG Mais forte do Warzone Tipo Não faz sentido, né? Pois é A MR9 Está competindo com essas armas Também não faz nenhum sentido Só que eu acredito Que tudo isso Vai mudar dia 7 de Fevereiro, tá? Que é Quarta-feira A atualização da Season 2 Porque eles estão Levando em consideração Bastante As armas mais jogadas Para poder nerfar E ela É a SMG Mais jogada do mundo E a segunda arma Inclusive a primeira É a própria Han 7, tá? Elas competem muito parecidas Com as preferidas do jogo Han 7 Ou a MR9 Então tem muita chance Das duas tomarem nerf Inclusive, tá? Mas eu vou trazer Mais detalhes Inclusive Pega o melhor Loadout da MR9 Que eu vou mostrar para vocês Tanto como Assalte Como SMG Agora E aqui, galera Ela como um assalte Como um fuzil mesmo De assalto Você vê que até Ela tem uma estrutura Diferente Uma arma mais longa Realmente Ela começa a ter um calibre Compete maior Com essas armas De média e longa distância Média que a gente considera Que geralmente é 40, 50 metros Para frente E aqui está a MR9 E meus amigos Se você é novo Se inscreve Ativa o sininho Que você fortalece Muito o nosso trabalho Então, a coronha de carabina Que é basicamente a segunda Ela vai tirar Coice de recuo E também controle de recuo Horizontal e vertical Nesse jogo É até uma parada também Que é bem diferente As coronhas estão sendo melhores Para controlar recuo Do que os próprios acoplamentos Então, vai ser muito comum Você encontrar vários loadouts Das armas sem acoplamento E a galera focando em coronha E as coronhas estão sendo Mais interessantes Só para você ter uma ideia Essa daqui tira 12% de recuo Se eu colocasse aqui A bruin pesada Ela ia tirar Somente Colocar aqui Para você ter uma ideia Ela tiraria 12% Do horizontal E ainda prejudicaria O vertical A outra tira 12% Do horizontal E 12% Do vertical Então, esse é o motivo De não estar colocando Por exemplo Essa empunhadura pesada De suporte bruin É uma parada Que é interessante Para falar para vocês Mira 2,5 Isso é muito de vocês Eu coloquei ela aqui Focado mais em uma longa distância Mas se quiser usar Uma lente Focada, por exemplo Na ressurgência Que tem sido O modo preferido de geral É que eu sempre recomendo Para vocês Nidar Nidar ou MK3 Uma das duas Vai do seu critério Ela realmente fica muito forte O cano Aqui é onde as coisas mudam E é onde Praticamente Você tem que ser Obrigado a fazer isso Existe esse Mas não compensa tanto Porque ele tem silenciador Então não vai deixar Você aumentar o alcance Dando da arma lá E tem esse outro aqui E se você observar Ele vai dar Alcance de dano Em velocidade de projetos E controle de recur Isso aqui é um comportamento Que está acontecendo Bastante Em alguns canos De fuzil de assalto Então dá para ver Que é um cano Que é para transformar Ela mesmo Em uma arma De uma distância Mais longa Você vê que o alcance Dano mínimo Dela é 50 metros Isso é muita coisa Para essa MG Muita, muita coisa E aí já fica até a deixa Qual o melhor suporte De sniper Do Warzone Eu jogo de sniper Eu quero um arma Para jogar junto com ela A MR9 Sem nem pensar Dos vezes Ela é poderosíssima Tem um alcance Dano absurdo E vai valer super a pena Quer um arma Um pouquinho mais ágil Mais rápido E forte para caramba HR9 Que eu vou mostrar Rapidinho para vocês Na boca você pode colocar O Jack BFB Para tirar bastante Controle de recuo Mas se você não acha Que está difícil Que é mais alcance De dano Existe esse silenciador Aqui É o silenciador Pequeno Sonic Vai dar mais alcance De dano ainda Você vai extrair O máximo possível Da arma Para você ter Aquelas estatísticas O mais forte possível Que eu mostrei para vocês Então pode focar nele Ele é muito, muito bom E aí se você usar ela Como AR Aí eu recomendo Sem projetos Porque ela Ela já vai competir É com PKM É uma parada Já muda o nível Entendeu Ainda tem 100 munições Isso é muita coisa É realmente bugadaço Isso aqui é muito roubado Porque pode ter uma arma Uma mesma arma Transforma ela em SMG Em AR E ser a mais forte Isso aí é A primeira vez Que eu vejo algo assim Para ser bem sincero Na verdade A última vez Que eu tinha visto algo do tipo Foi quando a Nikita Nikita e a carabina Cooper Lá na Rebirth Eyes Elas tinham os TTK Mais fortes De AR E se você conseguir Fazer ela como Snipe Support E ter uma força Tão parecida Quanto Isso aí que eu lembro Os keys de vantagem Eu sempre mostro para vocês Que são esses aqui Você pode copiar Realmente eles são muito bons Para você jogar na Resurgência Ou até mesmo no Zigstown Tá bom E agora o principal Que é o foco Eu quero trazer para vocês Eu já trouxe ele na lista De top 10 Por isso que eu vou mostrar Praticamente para vocês Tirar um print Fique à vontade Essa é a SMG mais forte Do Warzone TTK é o top 1 Isso vocês viram Na estatística Na planilhazinha lá É uma arma que faz Um baita de um estrago Tá certo O Pipeline É para poder Dar velocidade Sem prejudicar O manejo Ou controle de recur Porque por exemplo Tem outro que melhora muito As velocidades Mas olha só O quanto ela vai Tremer no recuo No vertical No cojo de recuo Então isso aqui E o jogo de mouse Isso aqui prejudica demais É uma tremendeira do caramba Aí fica precisando Aquelas armas do MW2 Que é uma chacoalhada Danada Então Para manter ela ainda Uma arma estável Eu coloco essa Mas se você quiser testar Fica aí a sugestão Desse tubo amortecedor Tá bom Porque ele vai deixar Ela realmente bem mais ágil Porém vai prejudicar aqui Então é um balanço Que você tem que fazer Que você achar melhor Para o seu estilo de jogo Eu estou passando aqui O que eu prefiro Mas claro É sempre uma sugestão E você pode mudar Completamente O importante é que A arma em si É a mais forte Me dá Essa eu mantenho Sempre Eu gosto dessa mira E antes que você Pode destacar Você é o único cara Que joga com essa mira Porque realmente Eu vejo poucas pessoas Jogando com ela É porque eu jogo Desde a época do Battlefield Cara Então o Battlefield 5 Lá que saiu em 2017 Por ali em 2018 Ele já tinha essa lente Eu adorava essa lente lá Aí veio o Vengu Que trouxe ela Que foi uma lente excelente E o jogo trouxe de novo Então é mais uma questão De costume Como eu sempre falo Para vocês Mas essa daqui também É sensacional Ou com qualquer outra Da sua preferência Jack BFB Para zerar mais ainda o recuo Essa arma aqui Foi montada Num estilo Que é o seguinte Ela vai ter o melhor Controle de recuo possível Com a melhor mobilidade Então o ADR Protetor de mãos DR6 Vai te dar muita mobilidade Velocidade de movimento Também velocidade de corrida Para disparo Isso aqui é importante demais Porque ela é uma arma Que enferra um pouco Para você trocar tiro Você pode colocar essa daqui E o Pipeline Ele melhora Na velocidade de corrida Velocidade de movimento E de corrida Se você quiser Estar a chanela Um pouco lenta Para atirar Aí pode ser interessante Voltar para aquela Coronha Que é basicamente Sem coronha Esse amortecedor Porque aí ele vai aumentar Em 14% Essa velocidade de corrida Para disparo Isso aqui é importantíssimo Para esse tipo de arma Só que lembra Se eu vou falar mais uma vez Vai te prejudicar No controle de recuo Então é uma medida Que você tem que fazer De acordo com o seu estilo de jogo Para mim Esse aqui está perfeito Mas fica aí a sugestão Para vocês Vou deixar algumas Skillzinhas Com essa arma aqui Principal A outra lá É mais uma questão De informação Eu trocaria aquela MR primária Para uma R7 Jamais A R7 tem um filho Muito melhor de jogar Mas nem se confunde Para jogar com a R7 Em questão de feeling E também Eu acho que a questão De bullet velocity A velocidade de projeto Daquela arma É meio lenta E a longa distância Ela começa a ter um recuo Meio esquisito Então eu acho que não compensa Você jogar ela com uma R Mas é uma informação Para você ver Que ela de fato Está mais forte Tanto para perto Como para longe E aí vai depender de você O que você prefere O meu combo hoje Preferido de armas É a R7 Com a HRM9 Que é essa SMGzinha aqui Mesmo ela não sendo Mais forte Que essa outra Que eu estou mostrando Para vocês Ela é mais ágil Mais rápida E ela tira mais rápido No sentido Estou correndo E tenho que trocar tiro Ela é mais ágil Nesse sentido Isso aí para mim Tem feito muita diferença Mas fica aí As duas sugestões De SMG E fique à vontade Elas devem ser nerfadas Com quase toda certeza Quarta-feira Então aproveitem Então aproveitem Esses dias Para vocês Tirarem uma onda E estar com o melhor Loadout possível E também galera Não tem muito o que fazer As duas ainda mantêm Quebradas Não tem o que fazer Espero que quarta-feira Isso mude Quarta-feira na verdade Vai ter muita mudança Vai ser a maior season Que teve em muitos anos Então é isso Meus queridos Tamo junto Obrigado pela presença de vocês Se você puder se inscrever Ativar o sininho Eu agradeço demais E se você compra Qualquer coisa na Amazon Tem promoções Skins do Warzone O tempo todo Que eles estão dando Todos os meses Desse mês por exemplo Foi essa Mas sempre eles dão Skins de operador E tudo mais Você se inscrevendo lá Pelo Prime E no Prime Gaming Você consegue Ter acesso a tudo isso Indo pelos links Na descrição Você ajuda demais Nosso trabalho Fechou? Então tamo junto Abração Fui com Deus E fui É, ele está dizendo que é Deus Gostei da confiança Alvo destruído Eu tenho batonada Deci tal Gostei da confiança dele Pelo menos A resurgência já era Tem mais segunda chance Minha nossa senhora Dan de cara aqui E aí Obrigado Ah, não. Tirado o botinho do senhor, desculpa, ó. Que merda, eu narraram um flacão. A gente pegou no cara de baixo, velho. A gente vai com a rádio gás. Caraca, morreu. Pode ser assim, às vezes. Que merda, zoom aba tático pra achar o resto deles. Vem aqui, ó. Firmado, já achei o resto deles. Muito forte, o outro lado na porta, ó. Caraca, tá de vante? Calma aí, tu também tá de brincadeira comigo. Soldado inimigo chegou. Foi marcado aqui, foi marcado.